Olá meus amigos, passando aqui para agradecer a todos vocês que tem se inscrevido aí no canal, tem dado a sua força aí, tem ativado o sininho de notificação, tem deixado seus comentários, quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, continue assistindo os vídeos, compartilhando, vou voltar aí com mais vídeos novos para a tua edificação, edificação da tua casa, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, não esqueça de se inscrever no canal, não custa nada você clicar e se inscrever no canal, dê essa força aí para nós, porque eu creio que Deus vai abençoar a tua vida, que Deus abençoe, conto com a sua ajuda, vamos compartilhar os vídeos, vamos deixar o comentário, vai ter vídeos de novo no canal aí, creio que Deus vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus, fiquem com Deus, um forte abraço de Raimundo Alonso, conto com a sua ajuda, e tamo junto, se inscreva, deixe seu comentário, compartilha, e compartilhe o máximo mesmo que você puder, conto com a sua ajuda, vamos lá!